A gente vai cantar o show da tarde especial com a academia de dança-bailando E aqui ao meu lado está a Beth, e nesse programa nós vamos falar um pouquinho da história da bailando E quem ainda não conhece a bailando, né Beth, vai conhecer, porque a gente vai ter algumas danças aqui nesta tarde Tudo bem com você? Tudo jóia? Ó, nós vamos fazer o seguinte, antes da gente começar, a gente vai para o intervalinho Quando voltar, aí sim nós conversamos um pouquinho com a Beth, e aí começa a dança e vai começar com as crianças, né Beth? Muito bem, então a gente vai para o intervalinho, quando voltar, tem mais detalhes, se você não sai daí Trocava ao vivo, a medida do futuro, que é um presente, a gente volta, tá? Vocês estão prontas? Ah, bom, agora sim, agora deu para ouvir, vamos lá Vamos começar então aí com a primeira música, é muito feliz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau